Olá, aqui é o MP do Hack dos Crafts e vamos jogar de Burn novamente, vamos equipar o Malone, aqui tem dois terrenos, estamos jogando um Popper em uma sala, treinando para torneio, a questão é baixa essa cave ou não, tudo que eu tenho custo uma mana, então vamos de montanha e vamos dizer logo para o oponente o que nós estamos pilotando, vamos direto de raio na cara, mana raio daqui até o último turno dessa primeira partida. Eu estou almejando comprar uma segunda montanha para poder reciclar isso aqui, por isso não baixei isso aqui no primeiro turno, o oponente pensou bastante, deve estar se conformando com o fato de que eu estou de Burn já pensando em como pilotar melhor o deck dele contra a minha estratégia, eu vou tentar adivinhar o que ele tem, pode ser um Boros Monarca, que ele já ganhou de vida, que atrapalha um pouquinho o meu plano de jogo, eu comecei com, agora sim, veio uma carta de duas manas, hum, eu ainda vou segurar isso aqui na mão para reciclar depois, vou segurar um pouquinho e vou começar agora de suspender um Rift Bolt aqui e passar, vamos ver o que ele faz, ainda sem criaturas, né, se eu comprasse um treino aqui poderia dar mais C de dano, mas a minha mão aqui veio com 15 de dano, né, então é muito pouco para poder matar. Tem um Magma Jet nesse deck aqui, ajuda para filtrar os próximos draws, é interessante, mas não é o melhor Burn spell do mundo, né, já dá para adivinhar. Ele veio de 3B Inspector, tá, ainda pode ser um Boros Monarca, eu não vou queimar o Inspector, ele morre para qualquer um dos meus dois bichos, né, na verdade um dos bichos é o Thermalquimista, então não interage direito com ele, só bloqueia, e o outro bicho é o Gitu Lover Runner. Vamos então de raio na cara, ok, Needle Drop, não faz muita coisa, poderia tentar reciclar isso aqui para comprar um terreno agora. Vamos de Rift Bolt novamente, e passar, ainda estou segurando isso aqui, se não vier uma montanha agora eu reciclo isso aqui sem problema. Isso aqui é uma outra carta que pode ser reciclada, né, mas eu quero engatar o máximo de dano antes do oponente desenvolver a mesa dele, né, se não daqui a pouco vem a criatura aqui da Monarca e depois aqui o Glint Hawk, pode ser o Kudota, deck de Kudota, até estou vendo o fornalho aqui, hum, ele devolveu, né, ele devolveu a pista, devia ter devolvido o terreno, né, gerado o money e devolvido o terreno, ou baixado o prisma antes e devolvido o prisma, né, acho que ele deu uma spray agora, deu uma spray sim, bom, tá bom, tomei um de dano então, hum, ele está com 3 de ataque por turno, sem grandes problemas por enquanto. Vamos dar o Rift Bolt ainda no oponente, eu não vou queimar a Glint Hawk por enquanto, eu acho que se eu conseguir comprar um terreno é um ótimo alvo para o Magma Jet, ou para isso aqui, né, vai ser interessante. hum, vamos dar reciclar esse needle drop então, hum, de repente a gente compra um terreno, aí fica bonito. hum, mas eu não preciso castar agora, né, vamos esperar então, de repente o bonite baixa alguma coisa de 1, de defesa, eu acho que não tem nada, mas vamos ver, é, eu não lembro direito as listas de cabeça, né, na verdade eu estou aprendendo a jogar de Burn agora, é um deck bem direto, é raio na cara, raio na cara, raio na cara, mas lógico que tem que saber quando segurar as cartas, quando utilizar raio em criatura em vez de raio na cara, esse tipo de coisa, tem que saber sidear também, é uma coisa que eu vou aprender junto com quem está olhando aqui, que eu não tenho tanta familiaridade com o Pauper, com o Bunny no Pauper também. O oponente está pensando, ele baixou um tap land, ganhou um de vida, por enquanto ele ganhou dois de vida, atrapalha um pouquinho, né, as contas do jogo. Ok, tem uma criaturinha aqui que eu preciso da conta, né, então, com certeza é um alvo melhor ainda para o meu Magma Jet, por isso eu vou dar um Needle Drop agora no passe, deixa eu tomar 3 de dano aqui, será que ele vai passar? Se eu comprar um terreno, eu posso até dar Searing Blaze aqui, que vai ser uma beleza, que aí resiste, inclusive, a qualquer tipo de mágica, que ele possa gastar em resposta. Ok, vamos tomar o dano, ele está com uma mana desvirada aqui, 4 cartas na mão e o Prisma Profético aqui, mais um Link Rock, agora sim ele vai fazer a coisa certa, que é voltar o Prisma, em resposta, eu vou dar Needle Drop nele e torcer para comprar uma montanha no meu deck que tem 18... Opa! Ele? Ah, é, qualquer alvo que eu estou viajando é qualquer alvo que sofreu dano nesse turno, então não vai rolar não, eu vou reciclar isso aqui. E pronto. Segundo, se eu comprar um segundo terreno aqui, perfeito, vai ser Searing Blaze nisso aqui, sem erro nenhum. Aí vai ser 3 nele, 3 nele, ele desce a 10, ele está ameaçando sim 5 de dano por turno, mas ele a 10 e eu com 2 terrenos aqui já fica bem melhor a situação. Vamos dar Searing Blaze nele, no Seeker, para evitar de ele ganhar qualquer vida, e vamos passar. 5 de dano é bastante, né, parece pouco aqui, olhando criatura por criatura, mas é bastante sim, eu vou descer para 11, fica num clock aí de mais 3 turnos. 4, eventualmente, se ele baixar mais alguma criatura, ou tiver Bunny na mão, esse deck aqui deve rodar uns 4 raios, né. Reciclou o terreninho dele, tá bom? O que mais? Baixou aqui, vai, tá, tá gerando uma branca, para. Ok, Prisma Profético, comprando carta, legal, tá fazendo a firula dele aí, né. Ok, baixou a Garrison, tá chegando num nível de muita mana aí. Terrenos não vai ser problema para ele, né. Vai ser problema para mim, já está sendo. Bom, eu tenho dano suficiente na mão para matar, só talvez não tenha tempo, né. Mais um Glint Hawk, vai subir isso para a mão. Então, ele está dando 5 agora, e no próximo turno está ameaçando dar 7, né. 5 com 7 é 12, eu vou para 4. Se ele tiver 2 raios, eu morro. Se ele tiver um raio, um Needle Drop, por exemplo, eu morro, né. Então, não dá para bater o martelo de que eu vou conseguir vencer agora. Nem que eu tenha 3 raios agora, eu não venço. Isso aqui não ajuda muita coisa, isso aqui entra com ímpeto sim. E não bloqueia nada, a não ser o Tribune Spectre, né. Então, não precisa ser tão relevante assim. Eu posso dar um Magma Jet em um dos Glint Hawks agora. Eu acho que é a melhor coisa, porque se eu der nele, eu até posso filtrar os draws para tentar... É... Vamos fazer o seguinte, vamos passar. Se eu der o Magma Jet nele, eu posso filtrar os draws de modo que eu consiga matar no outro turno, né. 2x2 aqui, com 6x8, ele vai para 2 de vida. De alguma maneira eu tiro 2 de vida. Ok, ele tem 3, agora é um problema. Eu vou precisar de sorte nesse Magma Jet aqui. Ele está atacando. Vamos lá. Ok, atacou com tudo. Agora eu preciso pensar. Mato um dos Glint Hawks ou dou 2 de dano nele para deixar ele a 9. Ele não vai ganhar mais vida esse turno. O meu problema é... Se eu tomar esse 7 de dano aqui, se ele consegue me matar. Se eu descendo ele a 9, eu vou precisar de 3 raios exatamente. Então está faltando 1 terreno e 1 raio. Nas duas cartas que eu vou dar a evidência aqui. Eu não tenho certeza de que eu vou encontrar. Então por isso... Por isso acho que a melhor coisa é matar um dos Glint Hawks aqui sim. Vamos ver se ele tem alguma mágica para salvar. Aí é que faz falta conhecer a lista, né. Ok, Searing Blaze é meio que um raio, Needle Drop. Então vamos jogar esse Needle Drop para o fundo. Searing Blaze também não ajuda muito porque eu não tenho o Land Drop. Então as duas vão para o fundo. E vamos lá. Vamos tomar esse 5 de dano aqui e ir para 6 de vida. Ele deve ter raio na mão, né. Deve ter. Então eu estou virtualmente a 3 de vida aqui. Tem que tomar cuidado. Ok, tomei um raio. Será que eu vou tomar outro raio? Aí é GG. Aí tem que sair de A. Ok, mais um raio. Vamos sair de A então. Sair de A, jogar contra esse Boros aí. Smash to Smitterings pode ser útil. Eu só vi, por enquanto eu só vi o Prisma, né. Isso aqui nem tanto. Isso aqui, selo do fogo pode ser. Isso aqui causa cada criatura que não voa. Electric também não. Parece que meu deck é bem preparado naturalmente contra ele. Eu não gostei desses Needle Drops aqui. Eles não fizeram muita coisa, né. Se eu tirar os Needle Drops eu posso colocar isso aqui que destrói todos os bichos dele. Deixa eu ver. Eu tenho 4 Needle Drops, né. Eu posso colocar Smash to Smitterings. Eventualmente eu posso destruir um terreno, artefato, alguma coisa assim. É, destrói seu terreno e causar 3 em você. Pode ser útil sim. Então vamos lá. Vou colocar isso aqui. Que é o do Marauder eu já acho que não precisa. Mas eu vou tirar os Needle Drops sim. A lista desse deck eu vou colocar na descrição do vídeo, tá. Mas é uma lista de Bane clássica. Vou colocar selo do fogo. Hum, o que mais? Searing Blazer tem bastante criaturas. Searing Blazer é útil. Thermalquimista é útil também. Gitu Lover Runner é útil. Magma Jet. Hum, mesmo Magma Jet. Vamos colocar selo do fogo. Acho que tá bom assim. Tá, vamos andar assim e ver o que acontece. Depois se alguém manjar dessa match aí, me diz se eu sai de aí certo, por favor. Vamos lá. Sim, vou começar. Bane sempre começa, né. Ok, 4 terreno da mão isso não é bom. Mas tem que equipar. A mão não tá tão ruim assim, né. Tem jogada nos 3 primeiros turnos. O oponente tá com 7 e tá pensando se vai moligar ou não. O clock aqui tá 20 pra ele e 21 pra mim. Então tá suave. Vamos lá, mano. Gitu Lover Runner e passando. Eu não posso mais comprar terreno nesse jogo, né. Pelo menos eu tô coberto se eu comprar duas explosões de fogo. Ou Fire Blast. Aí eu tô coberto. Só não posso comprar mais terreno. Ok, o oponente foi de fornalha. Virou fornalha. Pra dar raio no meu Gitu Lover Runner. Ok, já gastou um raio dele. Tá bom. Eu vou jogar a Curse agora. Então vou colocar... Olha que baita pressão em um clock aí de 20 turnos. Vamos escolher o jogador. E pronto. E eu tô com duas Seren Blades. Então tá na hora de torcer pra ele começar a baixar os bichos, né. Qualquer que seja o bicho. Eu acho que se ele baixar o... O Trebin Inspector é pior. Porque é meio que uma Seren Blades desperdiçada. Vou até considerar não usar num Trebin Inspector, né. Ele também não vai baixar um Trebin Inspector agora. Porque não tem essa semana branca. Não vou baixar a Montanha, então. E vou passar. Eu poderia baixar a Montanha e... Guardar duas Seren Blades pra um turno só, né. Mas eu não tenho certeza de que eu vou ter os dois alvos. Então é melhor guardar essas Montanhas aqui na mão. Ok. Eu vou comprar uma carta meio que reciclando, né. Esse artefatinho aqui. Tudo bem. Eu vou dar um Raio nele na volta. Porque eu já tenho removal contra criatura. Então eu vou dar Raio nele. Não sei se é certo também gastar agora. Mas assim... Tem que... Tem que fazer alguma coisa aqui. Mais um Raio. Não esperava muito mais desse deck não, né. Os seus Draus normalmente são Raios. Vamos ver o que ele faz então. Qualquer criatura com resistência a 3 eu tô coberto aqui. Aí eu desço ele a 11 e mato um bicho. Então o seguinte, desço ele a 8 e mato outro bicho. Ele tá com 8 na mão. Deve ter um terreno. Será que não? Ok. Galvanic Blast em mim. Ele tem, né. Ele não tem o... 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 O metalcraft. Então ele gastou mesmo porque não tem como... Como gastar o resto das cartas na mão. Então ele tá cheio. Ele deve ter umas respostas aí, né. Com duas manos abertas, deve ter várias respostas. Ok. Agora tá pra baixar assim. E passar. Infelizmente, tô comprando muito terreno. Isso não é bom. Se alguns desses terrenos fossem os que reciclam, né. Eu tenho 3 cavernas que reciclam aqui. Exatamente a Forgotten Cave. Ok. Tomei mais uma Galvanic. Então é só pra ele não descartar. Mais uma Curse. Ótimo. Vou escolher aquele jogador. E vou pagar duas. Ele deve ter se pegando uma branca pra tirar elas de alguma forma. Talvez ele tenha como tirar artefato ou encantamento do jogo, né. Se não tiver, ele vai morrer pras Curses fácil. Posso até brincar de dar Seer and Blaze nele. Duas Seer and Blazes aí pra matar no próximo turno já. Que aí dá 6 de dano com um Landfall. Com o Dota Rebirth. Ok. É o Boros Kuldota então. O deck dele. Já saiu do esconderijo aí. Boros Kuldota. Baixou os 3. Ó, agora sim vem você, né. Mas já é um pouquinho tarde. Eu acho que já é GG. Então vamos dar Seer and Blaze nele e um bicho. E outro Seer and Blaze nele e um bicho. É GG. E vamos para o próximo game. Porque na manutenção dele ele perde, né. Dessa vez ele zicou e não deu muito pra ver o que acontece. Nós vimos que ele descartou Journey into Noah. Ok. Journey into Noah é preocupante, né. Os meus poucos bichos aqui sofrem bastante. Eu acho que isso aqui é bom contra Journey, mas não é bom contra as fichinhas dele. É 2 manas pra dar 2 de dano, né. 1 de cada vez. O que mais? Molten Rain. Pode ser. Mas eu acho que é muito tarde. 3 manas é muito tarde. Isso aqui não ajuda muito. Isso aqui ajuda a limpar a mesa das fichinhas, né. Pode ajudar. Eletric ele também pode ajudar. Mas eu não quero tirar as outras cartas que estão aqui. Eu acho que elas são melhores, sim. Acho que elas acabam sendo melhores. Não sei se tá certo novamente. Se eu errar aqui no sideboard, por favor, comente. Porque assim eu aprendo com erro. Mas espero. Eu acho que dá jogo. Mesmo que ele não zique dessa vez. É que agora ele vai começar. Isso complica um pouco. Ok. Temos umas cartinhas de side aqui. 1 terreno na mão. Eu vou equipar porque eu tô no draw e eu tenho bastante jogada de uma mana. Então eu vou equipar. Na verdade só tenho 2 coisas aqui que não precisam de... Que precisam de mais terrenos, né. Então vamos lá. Ele baixou a Forgotten Cave. Ok. Minha vez. Mana. Vai tomar um Gitu Lava Runner, né. Eu poderia começar dando o Lava Spike e Chain Lightning. E depois soltar o Lava Runner com o Impet. Pra pelo menos arrancar 2 de dano. Porque ele provavelmente vai remover agora. Mas eu prefiro correr o risco de ele não ter o removal. Ok. Ele tem o removal? Tem. Ok. Eu prefiro correr o risco de ele não ter o removal e começar a engatar desde já. Ok. Agora seria lindo, né. Dar 6 de dano nele mais as duas... Os dois raios aqui. A questão é... Vale a pena dar Smash to Smitherings em um dos terrenos aqui? Eu acho que ele precisa muito do branco pra jogar. Então vamos queimar o terreninho dele. Também mais uma jogada que eu não sei se é a correta pra esse período do jogo, né. Se tão cedo assim queimar um terreno dele é importante. Olha lá. Ele já tinha um substituto, né. Baixou isso aqui que ganha vida. Muito chato. Passou. Ok. Não preciso mais de terreno, deck. Ok. Ele tem muita vida. Isso é chato. Eu acho que eu vou queimar sim o priest dele. Eu tenho 3, 6, 9, 12. 12 com 6. 18 de dano na mão. Eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu não preciso queimar o bicho dele não. Com 18 de dano na mão eu só preciso de mais um raio. Então vamos queimá-lo. E vamos passar. Vamos ver. Se ele baixar um outro bicho desses aqui aí com certeza é correto queimar um dos priests dele. Por enquanto eu vou deixar o selo do fogo aqui e ver o que ele faz. Ok. Ele não fez nada. Então tá atacando. O que ele virou as duas manas? Ele tá passando de fase. Acho que ele passou muito rápido. Deu um desclique. Não. Ele não fez nada. Eu que destruí isso aqui. Ele já deu um bonde. Ele não fez nada. Ok. Eu vou tomar esses dois de dano. Vou deixar o selo do fogo aqui. Não preciso usá-lo agora. E... Tá passando. Ok. Searing Blaze. Searing Blaze é interessante. Mas eu vou guardar pra contiver o land drop. Eu acho que eu não... Tô com 18 de vida. Eu não preciso ser tão temeroso assim. Mesmo se ele tivesse os dois terrenos desvirados. Ele não conseguiria pagar por Chain Lightning. Então vamos queimar a cara dele. Vamos descer ele pra 12. Virtualmente 10. 10 de dano é o que eu tenho aqui pra dar. Só preciso de tempo. Com um terreno no próximo draw. E se ele não ganhar vida. Eu tenho os danos necessários pra vencer o jogo. Vamos ver. Eu não sei se ele tá precisando de terreno mesmo. Se ter destruído isso aqui fez a diferença. Ele não tem nenhum artefato em jogo. Isso talvez esteja segurando alguma parte da estratégia dele. Talvez ele tenha cartas que dependam de artefatos. Se eu comprar um terreno é GG. Olha que legal. GG. Vamos dar Searing Blaze aqui. E aqui. Sim. Vamos dar Chain Lightning nele. Legal. Funcionou. Então eu acho que eu tive um pouquinho de sorte. Talvez também o... A jogada de ter destruído isso aqui tem atrasado bastante ele. Selo do fogo nele. E Fire Blast nele. Sacrificando duas montanhas. GG. Muito bem. A típica partida de Burn. Acho que ele zicou na segunda. Não deu muito pra ver como que essa match funciona. Mas espero que tenha dado pra analisar direitinho. Como é a postura do Burn. Contra um deckzinho de criaturas aí. Valeu. Até a próxima. Falou.